Salve lindo peitão da esperança Salve símbolo ao custo da paz Tua nobre presença, lembrança A grandeza da pátria nos traz Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil Em teu seio famoso retratas Esse céu de puríssimo azul A verdura sem par nessas matas O esplendor do cruzeiro do sul Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil O esplendor do Brasil O esplendor do Brasil O esplendor do Brasil